marcam na bandeirada 1, uma quantia inicial de, já vou destacando aqui já, porque é importante, a quantia inicial de R$ 4,50, e mais R$ 0,10 por cada 100 metros rodados. Ao final de 4 quilômetros percorridos, o valor a ser pago pela Corrida Feira D, então aí é uma questão que a gente pode montar uma expressãozinha algébrica e encontrar o resultado. Como assim, Ivan? Vamos lá. Hoje a maioria do pessoal não sabe mais nem o que é bandeirada, né? Porque a gente anda tanto de aplicativo, de Uber, porque não sabe mais nem o que é bandeirada, taxímetro e táxi. Claro que muita gente anda de táxi, mas muita gente nunca andou de táxi, né? Pessoal mais adolescente, né? Pessoal mais novo aí. Então, a bandeirada é o quê? A bandeira 1 é o quê? Aquela bandeira mais em conta, né? Mais barata. O taxímetro é o que vai marcar o valor da corrida, né? Quando chegar no final, se ele levou você do shopping até a sua casa, se apagar quanto, o taxímetro vai informar, beleza? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Ele fala que a bandeirada 1, a quantia é de R$4,50. Isso aqui, ó, é fixo. Você entrou no carro, entrou no táxi, já parte aí a contagem não do zero, mas de R$4,50, beleza? Aí fala E mais, ou seja, mais R$0,10 por cada 100 metros. Vou marcar esse R$0,10 aqui e vamos entender esse por cada 100 metros, porque ele fala o quê? Ao final de 4 quilômetros, vamos ver que foi a corrida dele, né? Então, olha só, 4 quilômetros, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 1.000 metros. Logo, 4 quilômetros vai ser igual a 4.000 metros. Então, ao final de 4.000 metros, já que ele está cobrando R$0,10 por cada 100 metros, O que nós podemos fazer? Podemos pegar esses 4.000 metros e dividir pelos 100, né? Pelos 100 metros. Ele fala a cada 100 metros, então quando der o resultado aqui, já saber quantos, realmente, quantos metros nós rodamos. Porque 4 quilômetros equivale a o quê? A 1.000 metros. Claro que rodamos, rodaram ali 4.000 metros, né? Mas quantos metros terão que ser pagos, beleza? 10 centavos a cada 100 metros, cortando ali, ó, os dois veros de baixo com dois de cima, eu vou ter 40 metros. O que quer dizer esses 40 metros? Olha só, 10 centavos a cada 100 metros, quer dizer que se eu multiplicar os 100 metros por 10, eu vou ter 1.000 metros. 1.000 metros é 1 quilômetro. Se eu multiplicar os 10 centavos por 10, eu vou ter o quê? 1 real. Quer dizer que a cada 1 quilômetro, ele paga 1 real nessa corrida, além da quantia inicial. Se a cada 1 quilômetro 1 real, óbvio que 4 quilômetros, né? 4 reais, né? Então já bateu uma charada. Por isso que a gente vai pegar esses 10 centavos aqui, ó, e vai multiplicar por esses 40. A primeira cabeça poderia, mas estamos usando aí também a organização, né, do problema. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 4,50 da corrida já inicial, mais o que eu corri, né, de algum lugar até algum lugar, origem ou destino, e esse 10 centavos vezes os 40, 40 metros, beleza? Então aqui, multiplicando aqui, vai dar 4 reais, tá certo? Então, claro, 4,50 da 4 reais dá 8 reais, 50. Levando, eu poderia fazer de cabeça? Poderia. Você poderia pegar aqui, ó, os 4,50, que é da bandeirada 1, E aí, claro, você lê o problema todo e já sabe que 1.000 metros é 1 quilômetro. E aqui no problema fala que você rodou o quê? A pessoa rodou o quê? 4 quilômetros. Então ela rodou o quê? 4.000 metros. Só que, ele fala que você vai pagar 10 centavos por cada 100 metros. Então, se 100 metros vai pagar 10 centavos, se eu multiplicar 100 vezes 10, eu vou encontrar 1.000. 1.000 metros é o quê? É 1 quilômetro, né? Vou botar aqui 1 km. Então, se eu multipliquei os 100 metros por 10, eu vou multiplicar o valor, 10 centavos por 10, vai dar 1 real. Então aqui, ó, a cada 1 quilômetro vai pagar 1 real. Logo, se ele rodou 4 quilômetros, 4 reais terão que ser pago mais a bandeirada. Então, 4 reais mais 4,50, com certeza que vai dar 8 reais e 50. Gabarito, letra C de Consulpan. Beleza? Então, essa aí é a nossa bateria aí, para começar, né? Pegando firme na Consulpan, você quer fazer concurso, matemática básica, vai ter matemática básica, conhecimento gerais, raciocínio lógico, né? Fica ligado em informática também, vamos fazer questões de informática básica, porque a Consulpan cobra muito. Então, essa é a nossa primeira bateria de resolução de questões, tá? Fica ligadinho mesmo, ativa o sininho, que a gente vai fazer muita coisa mesmo bacana. Prepara aí, que vai vir raciocínio lógico, informática básica, tá? Mais matemática, para estudar com a gente, e você fazer uma excelente prova. Desde já, se inscreva mais uma vez, ativa o sininho, dá o like, e muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida, deixa nos comentários aí o que você achou, se achou difícil, se achou fácil, e qual é a maior dificuldade, se é matemática, se é assuntos de lógico, se é informática básica, ou as questões aí, né? Qual assunto você mais precisa que a gente faça questões, tá certo? Então, um beijo no coração, e até a próxima.